Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cami e o vídeo de hoje é de Amigo Secreto! Então, eu tô aqui com a minha caixinha que eu recebi pelo correio da minha amiga secreta. Eu já sei quem é porque eu li aqui, mas vocês só vão saber no final do vídeo que eu só vou contar depois. A gente fez um amigo secreto entre amigas que fazem vídeos no YouTube. Eu vou deixar os canais delas, todos aqui embaixo. Tem a Dessa, tem a Ray, tem a Maria Alice, tem a Jéssica, tem a Thaís, tem a Joy e tem a Cami. Eu acho que são essas, gente. Se eu esqueci, vocês me perdoem, mas eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês poderem ir lá e acompanhar o trabalho delas, que é sensacional. Cada uma do seu jeitinho faz um trabalho incrível. E eu vou mostrar agora, eu vou abrir junto com vocês, porque eu não sei o que veio, eu não abri ainda. E vamos descobrir o que a minha amiga secreta me mandou. Então, aqui é a caixinha, eu já deixei cortadinha aqui só pra facilitar, né? Então, agora eu vou abrir. Meu Deus da gente, coisa! Gente do céu! Ai, não sei por onde começar. Postite esse fininho, que eu quero muito usar. Eu ainda não testei e eu acho muito legal, porque ele é bem discreto e ele tem um monte de cor diferente. Ai, adoro, adoro, adoro. Postite, eu queria esse pequenininho mesmo, fininho. Vamos ver aqui mais, uma cartinha. Vamos ver se eu abro aqui. Depois eu vou ler com calma. Depois eu vou ler. Tem um marcador lindo. Olha só, gente, rosa, que eu amo rosa. Olha que coisa linda! Nossa! Sensacional, amei. Meu Deus, tem muita coisa. Marca texto. Ai, adoro! Vamos ver. Eu amo essa cor. Amo lilás e roxo. Ai, gente! Agora que eu tô fazendo meus caderninhos de leitura e coisa, eu tento enfeitar e tal. Então, eu uso muito essas coisas. Então, vai ser muito útil. Mais um. Ah! Meu Deus, amiga! Sensacional. Olha aqui. E esse aqui. Mais uma caneta. Tipo estabilo? É. Da pontinha fina, olha. Ah! Adorei. Amei. Ai, meu Deus. Tô me atrapalhando toda aqui, né? Três canetas. Ai, que coisa mais linda! Vai fazer paraliga a minha outra. Como é o nome? Gente, que linda! Eu amo flamingo. Eu amo rosa. Vai ficar lindinha demais. Ai, que fofa! Mais um marcador. Esse aqui eu não tinha nenhum também. Esses de fitinha, olha. Ai, gente, é um livro aberto. Que coisa mais linda. Olha. Ai, amei também. Ai, tem mais caneta. Ai, eu tomei, gente. Olha essas mini canetas. Que amor pra carregar na bolsa. Ai, eu sempre preciso carregar uma caneta enorme na bolsa pra eu poder escrever no caderno. Quando eu tô anotando alguma coisa. Quando eu vou em algum lugar, eu sempre levo o livro que eu tô lendo. E mais um caderno pra mim anotar alguma coisa. E essa aqui vai ser sensacional. E ainda colorida. Amei demais. E mais marcadores. Olha que diferente. Nossa. Uau. Que lindo isso, mano. Mais marcadores. Mais marcadores. Tem até de Harry Potter. Gente. Olha. Que lindo esse. E agora temos o livro. Deixa eu largar a caixinha aqui. Ai, a gente deixou a lista de desejos da Amazon. Tinha várias opções. E a Amiga Secreta escolheu um daquela lista, né, gente? Então eu não sei qual, porque coloquei vários na lista. Então vamos ver. Vocês vão ver primeiro. Estão vendo? Gostaram? Ai, eu já sei. Gente, esse livro. Meu Deus. Só tem gente falando bem desse livro. É da mesma autora do... Ai, cheguei a esquecer agora. Fiquei emocionada. É da mesma autora de Filha das Trevas. É a Sombria Queda de Elisabeth Frankstein. Quem leu, tá dando cinco estrelas. Tá favoritando. E diz que amou, adorou. Então eu fiquei com muita vontade de ler. E eu gosto de fantasia. E mistura, assim, de coisas. E... Essa edição. Olha isso. Olha esse corte aqui. Jesus amado de Salombada. É muito legal. Muito, muito legal. E eu queria muito esse livro. E confesso pra vocês que ia ser bem difícil eu comprar. Porque os livros da Plataforma 21 são bem caros. Então eu queria ele. Mas sim, eu ia comprar não sei quando. Quando tivesse uma promoção, alguma coisa assim. E agora eu tenho. Então, amiga, muito obrigada por isso. Agora eu vou contar pra vocês quem foi minha amiga que me deu todas essas coisas fofas e maravilhosas. Que eu amei demais. Um pouquinho da minha amiga secreta pra vocês. A nossa história. Eu conheci ela na Bienal. E eu não tinha conseguido a credencial. E ela me ofereceu um convite. Um ingresso que ela tinha. Porque eu tinha falado nos stories. Tinha reclamado que eu não tinha conseguido. Não sabia por quê. E não era tanto porque eu queria comprar. Porque eu queria sair pra ver o meu filho. O Enzo e tal. Então quem saísse pra entrar de novo precisava de um convite de novo. Então eu falei isso. E ela veio me oferecer um que ela tinha. E eu achei essa atitude dela. Ela e mais uma pessoa só fizeram isso. Eu achei muito legal. Gostei muito do que ela fez. E dali a gente começou a uma amizade. A gente se encontrou lá. No fim eu não precisei. Porque daí eles tinham errado lá. E eu conseguia a credencial de qualquer forma. Mas começou assim a nossa amizade. E daí a gente começou a conversar disso. A gente se conheceu lá na Bienal. E a gente continuou conversando. E agora a gente conversa sempre. E agora eu faço resenha no blog dela. E ela é uma pessoa muito querida. Muito simples. Eu gosto muito dela. E a gente conversa. Ai gente. Ela é muito legal. Eu gosto muito dela. Eu quero que vocês conheçam o canal dela. Se vocês ainda não conhecem. Ela tem blog. Ela tem canal. Ela tem Instagram. Ela faz tudo muito caprichado. Tudo muito bonito. Então vocês precisam conhecer. Que é a Joy do Stand Diagonal. Ela que é a minha amiga secreta. Aquela raposinha linda. De cabelinho. Vermelhinho. Coisa mais fofinha. Com aqueles olhos lindos. E... É isso gente. E eu fiquei muito feliz. Muito obrigada Joy. Por tudo que você me mandou. Você acertou. Tudo que eu gosto. Realmente. A luminária. O livro. As canetas. Tudo, tudo, tudo. Os marcadores que eu não tinha. E eu fiquei muito feliz com tudo isso. E eu só tenho a agradecer a você. Muito obrigada. Pelos presentes. E pela sua amizade. Agora para vocês descobrirem quem eu peguei. Vocês precisam assistir todos os vídeos que eu vou deixar aqui embaixo. Das meninas. Vou deixar o canal delas. E vocês procuram os vídeos. Que provavelmente vai ser junto com o meu. Então é só vocês irem caminhandinho ali em todas elas. Que vocês vão descobrir tudo. Quem pegou quem. Quem ganhou quem. Vai ser muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Dá um joinha aí para mim. Se você é novo por aqui. Chegou de outro canal. Não esquece de se inscrever. Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Tá bom? Muito obrigada por assistirem. Um grande beijo. E fiquem com Deus. Tchau.